Camilinha é foda, Camilinha é pica Camilinha é foda, Camilinha é pica E aciona no zap e essa puta me instiga E aciona no zap e essa puta me instiga Camilinha cachereca faz coisa que ninguém faz Ela foge com a parte da frente Ela foge com a parte de trás Ela foge com a parte de trás Muito louca de skunk, quando bota ela perde mais Vai Camila vai, vai Camila cachereca no peru que te satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila cachereca no peru que te satisfaz Vai Camila vai, vai Camila cachereca no peru que te satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila cachereca no peru que te satisfaz 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 Ele é foda, fudendo, fudendo, ele é foda Na pirocla na pirocla é muito pica De amarrar no entorpecente do valor da Camila Ela não fica com vergonha, que o bagulho tá suave Vai novinha, safadinha, desce a tereca com casa Casamiga ela quer balançada, a buceta quer sentar A novinha programada, na Brasília ela vai praticar Transa, transa com os amigos Transa, transa com os amigos Hoje em uma nozica, hoje em que é fudeco Transa, transa com os amigos Hoje em uma nozica, hoje em que é fudeco Hoje em uma nozica, hoje em que é fudeco Hoje em uma nozica, hoje em que é fudeco Camilinha foda E aciona no zap e essa puta me instiga E aciona no zap e essa puta me instiga Camilinha cachereca faz coisa que ninguém faz Ela foge com a parte da frente Ela foge com a parte de trás Ela foge com a parte da frente Ela foge com a parte de trás Muito louca de skunk Quando bota ela pede mais Vai Camila vai Vai Camila cachereca no peru Que te satisfaz 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 Ele é foda Ele é foda Fudendo, fudendo Ele é foda Na piroca Ele é muito pica Te amarrar no entorpecente Tô falando é da Camila Ela não fica com vergonha Que o bagulho tá suave Vai novinha, safadinha Desce a tereca com casa Casa amiga ela quer balançada A buceta quer sentar A novinha programada Na Brasília ela vai praticar Transa, transa com os amigos Transa, transa com os amigos Hoje em uma nozicão Hoje em que é fuder com tico Transa, transa com os amigos Quando tava perguntando pro meu manuzigão Olha o cara aí